Aveses pensou Que tudo está perdido Necesito ser palmo de miro Alguém sopla mi disfraz Alguém pero no se da E aunque me vea um pouco extravagante Mientras a gente se muere de hambre Vou caminando um mundo azul Donde não corta a luz Estamos em acção Não te desesperes Não existe a razão Não te desesperes Sou solitario E de repente na porta da vida Alguém que me abre os braços Alguém me corta um pedaço Em acção Não te desesperes Não existe a razão Não te desesperes 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 E mesmo que me vea um pouco extravagante Mientras a gente se morre de hambre Vou caminando um mundo azul Donde não portar a luz E às vezes penso que tudo está perdido Não posso pensar, não posso soñar, não posso Alguém sopla a mim distraça E te amo muito mais En acção Não te desesperes Não existe a razão Não te desesperes Estamos em acção Não te desesperes Não existe a razão No te desesperes Não, 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 não